Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Maneiras caseiras de combater o mosquito Aedes aegypti. IBGE aponta queda nas vendas do comércio paraense. Gasolina vendida no Pará é a segunda mais cara do Brasil. Conheça a função dos cartórios de ofício, o calendário para saque das contas do FGTS, uma exposição sobre o combate ao tabagismo no Brasil. E na entrevista de hoje vamos falar sobre os direitos diante das quedas de árvores. Hoje é quarta-feira, 15 de fevereiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde e de uma preocupação de toda a população. No inverno amazônico aumentam as chuvas e também a proliferação de inseto, o mais temido, o Aedes aegypti. E para espantar o transmissor da zika, chikungunya, dengue e agora a febre amarela, os inseticidas e repelentes não são eficientes, mas existem soluções caseiras que além de ser naturais, podem sair mais em conta. Há soluções tanto para quem deseja repelir um inseto, quanto para quem quer matar o Aedes aegypti. E tudo pode ser feito com produtos que todo mundo tem em casa. Para repelir, nós precisamos de algumas substâncias ou algumas coisas caseiras que tenham um odor forte. Por exemplo, o cravinho, o eucalipto, eles têm um cheiro forte e eles espantam, têm essa ação de espantar os mosquitos. Então, para espantar ele, para fazer um repelente, limão, laranja, casca de limão, casca de laranja, todas essas que liberam esses odores fortes, eles servem para se espalhar pela casa e impedem que o mosquito entre. Quando ele vem, ele sente o cheiro e ele vai embora. Uma possibilidade é combinar as substâncias, potencializando o efeito repelente. O cravinho tem duas coisas que já estão famosas. Uma é a gente pegar ele com rodelas de laranja, rodelas de limão e cravar, botar o cravinho nele e espalhar pela casa. Que aí ele espanta, né, tudo quanto é inseto. Mosquito de Aedes aegypti também vai embora. Isso serve para ambientes, mas há também a possibilidade de fazer um repelente corporal, só com substâncias naturais. O professor ensina. Você pode pegar o cravinho, deixar ele de molho no álcool por uns quatro dias, sacode de vez em quando, depois mistura com óleo, óleo de corpo, pode ser óleo de bebê, qualquer óleo, mistura e faz um repelente que quem passar vai ficar com aquele cheirinho de cravinho e o mosquito não encosta também, que é a ação repelente. Porque o cravinho, ele tem uma substância que tem esse cheiro muito forte que espanta os mosquitos, que é o eugenol. Eucalipto também tem essa substância que tem um cheiro muito forte e espanta eles. Água sanitária, vinagre, detergente e produtos que todo mundo tem dentro de casa. O que nem todos sabem é que com eles dá até para dispensar o uso de inseticida. Nós utilizamos o cloro, que é o que tem na água sanitária, para tratar a água, para a gente beber. A gente pega uma água que está lá, cheia de micro-organismos, jogou, que boa, ela mata tudo. E isso evita que o ovo do mosquito prolifere numa água que tem tratada com água sanitária. Então, a água sanitária, ela normalmente é boa, pode ser para jogar nas poças também, né? E ela pode ser para botar nos ralos, principalmente aqueles ralos que a gente não usa muito. O poder do cloro utilizado em piscinas e no tratamento de águas já é conhecido. E a água sanitária é rica nessa substância. Mas existem outros produtos que podem ser tão eficientes quanto. A gente pode botar cal. Bota um pouquinho de cal em cada poça que tiver lá, que não tem como o mosquito botar ovo se botar lá, o cal mata o ovo dele. Quando a gente coloca ele na água, ele vira uma substância que nós na química chamamos de base, né? E aquilo ali é uma substância extremamente reativa e ela vai reagir com as substâncias que estão todas lá, né? Ou seja, ela decompõe qualquer material orgânico que tiver lá dentro. Você também pode substituir a água sanitária por vinagre. Ele tem o mesmo efeito dessas outras substâncias, só que o caráter dele é ácido. Ele torna o ambiente mais ácido e impede também que o mosquito tenha algum nutriente para se alimentar nas poças de água, essa coisa toda. Então, o vinagre também tem essa eficiência. Ele é uma substância que é usada há 800 anos, né? Que a gente descobriu ele e a gente, antes de ter esses remédios, a gente usava muito vinagre. Para isso, o nome dele, inclusive, na química, a gente chama de ácido acético, porque ele faz a assepsia, ele limpa, né? Para não encher a casa de veneno, a dica é, faça você mesmo ser um inseticida. Vamos aprender? Somente água e detergente, misturou uma parte de detergente, dez partes de água, você já fez um inseticida. Porque quando o mosquito estiver voando que você borrifa aquilo nele, o detergente gruda nele e imobiliza ele. Aí ele cai no chão e vai morrer, entendeu? Agora, se a gente fizer uma mistura mais forte ainda, faz água, vinagre e detergente, aí ele morre mais rápido. É um inseticida também, né? Só que é um inseticida caseiro, não sei se deu para entender bem o efeito dele, né? A água serve para dispersar, mas o que mata ele mesmo é o detergente que imobiliza ele e ele vai parar de voar e vai cair no chão. Soluções naturais têm efeito menos duradouro do que as industriais, mas, em compensação, não trazem prejuízos à saúde. A grande diferença da gente fazer um tratamento com essas coisas naturais e com aqueles produtos que são vendidos no supermercado, inseticidas, é porque eles, normalmente, os inseticidas têm uma concentração maior das substâncias que matam os insetos. E ele faz um efeito por mais tempo no ambiente. O inconveniente dele é que se você estiver respirando ele toda hora, você pode acabar tendo alguma coisa a prejudicar sua saúde. Esses aqui, a diferença é que eles não ficam por muito tempo, então tem que estar renovando, não pode, né? Não é colocou e está, né? O limãozinho lá, tem que de dois em dois dias trocar para ele poder continuar fazendo efeito. E agora vamos falar de vendas. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o setor varejista apresentou uma queda significativa no último ano. E de acordo com os dados, o recuo no comércio foi de mais de 6%. Que o preço dos produtos aumentaram, não há dúvidas, mas a surpresa foi a retração do rendimento dos vendedores no comércio. Segundo o IBGE, o setor apresentou um recuo de 6,2% nos lucros, sendo este o maior índice de queda já registrado pela pesquisa desde o ano de 2001. Ainda de acordo com os dados divulgados pelo IBGE, a principal causa da queda foi a baixa nas vendas em hiper e supermercados do país e até mesmo o baixo índice de vendas de produtos alimentícios, que juntos são responsáveis por 3,1% dessa retração. Com relação aos dados por estado, todos apresentaram baixa nas vendas, mas o Pará lidera o ranking, com queda de 13,1%, seguido dos estados de Rondônia e Bahia, ambos com retração de pouco mais de 12%. E ainda falando de economia, o resultado do comércio no período natalino em 2016, divulgado pelo IBGE, mostra dois extremos no Amapá. O estado foi o único que não apresentou recuo nas vendas em dezembro em relação a novembro do mesmo ano. Mesmo assim, teve o pior desempenho do país no acumulado do ano. E segundo a pesquisa, o que fez o Amapá apresentar uma singela variação de 0,1% foi o indicador de vendas com ajuste sanzonal, isto é, foi levado em consideração o período da pesquisa feita no fim do ano. Na comparação de dezembro com novembro, sem o ajuste, as vendas caem 1,5%. E ainda falando em preços, o Diese Pará apontou que o preço da gasolina aqui no estado é o segundo maior de todo o Brasil. E ainda que o valor de repasse do produto para a refinaria tenha diminuído, o preço da gasolina no estado continua em alta. Pela terceira vez, o preço da gasolina repassado para as refinarias diminuiu, chegando a uma retração de 1,4%. E mesmo com a redução no valor pago pelos postos de gasolina pelo produto, o preço baixo ainda não chegou ao bolso do consumidor. Pelo menos é o que aponta o relatório do Diese Pará. Segundo o departamento, ao invés de diminuir o valor, a gasolina subiu pelo menos R$ 0,20, só nas duas primeiras semanas de fevereiro, variando entre o preço médio de R$ 3,61 a R$ 4,77 o litro. Ainda de acordo com o balanço apresentado pelo órgão, este valor coloca o Pará no segundo lugar do ranking dos estados com a gasolina mais cara do Brasil, ficando atrás apenas do estado do Acre. Para o Diese, a distância entre a fonte produtora e a carga tributária aplicada sobre os combustíveis é o que contribui para a alta do produto aqui na região. Temos falado frequentemente aqui no Nazaré Notícias sobre quedas de árvores em Belém devido às fortes chuvas. Na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas vai falar sobre os direitos que temos diante dos prejuízos causados pela queda desses vegetais. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Recentemente, a gente tem visto muitos casos de quedas de árvores, principalmente no centro de Belém, que é onde estão concentradas grande parte das mangueiras centenárias da nossa cidade. E esse é o tema da nossa entrevista em estúdio de hoje, aqui com o advogado Paulo Barrados. Se você quiser enviar perguntas, basta mandar para o nosso WhatsApp, o número é 988-023444. Dr. Paulo, primeiro, obrigada pela sua entrevista e vamos entender. A gente sabe que no período de chuvas é comum queda de árvores e elas causam vários transtornos, principalmente quando elas atingem ou pessoas que estão na via pública, ou veículos, até mesmo comércios. Existe alguma legislação a respeito? Existe sim. Não é lícito a ninguém produzir prejuízos a terceiros. Belém tem o privilégio de ter as suas ruas adornadas por belas árvores, só que há que se tratar dessas árvores para evitar os prejuízos dos quais me referi agora há pouco. Evidentemente que quando cai uma árvore e quebra a casa, quebra o carro, ameaça a vida, pode matar pessoas embaixo, nós temos que buscar a causa da queda da árvore, porque tudo tem uma causa, que pode ser por ação ou por omissão. A árvore pode cair porque ela já está muito velhinha, ou ela pode cair porque ela está doente. A árvore quando já está muito velhinha, ou quando ela está doente, quando ela tem doenças como broca, quando tem ervas daninhas, agora no período de chuvas, este perigo se agrava por conta das chuvas, porque a árvore molhada fica mais pesada, então a sustentação fica mais exigida. E aí, se ela vier a cair por conta disso aí, foi falta de cuidado, porque é previsível. A prefeitura dispõe de um órgão, uma fundação exclusiva para tomar conta desse tipo de patrimônio, que é o patrimônio da flora local, da cidade, do patrimônio vegetal. E há que se prever a queda da árvore, porque não vai mais ter resistência de suportar o próximo inverno. Então, a prefeitura, a prefeitura não, a fundação, deve sacrificar a árvore e replantar outra no lugar. Mas pode ter um outro motivo a queda da árvore. A árvore pode ter caído porque, ao fazer os serviços de manutenção de telefones ou da rede de esgotos, alguma outra empresa que não é mais de responsabilidade da prefeitura, pode ter cortado as raízes da árvore lá na calçada e aí comprometeu a sua sustentação. Às vezes, até construção de imóveis, construção irregulares, aquelas que vão na calçada, para fazer as suas fundações, certamente tem que romper as raízes das árvores e isso compromete a sua sustentação e o seu equilíbrio. Às vezes, a poda feita de forma errada, a poda que retira mais um lado da copa do que o outro, desequilibra este vegetal e pode vir a propiciar, dependendo das condições, a sua queda. Então, a gente tem que buscar um motivo. Quem foi que deu esse motivo por ação ou por omissão? Foi a empresa X? Foi a fundação Y? Foi a pessoa jurídica Z? Então, esta pessoa que criou a situação, que gerou a queda por ação ou por omissão, vai ser o responsável por todos os prejuízos que dela advirem, porque não é lícito a ninguém, nem por ação, nem por omissão, gerar qualquer tipo de prejuízo, essa garantia é constitucional. Mas, nesse caso, a pessoa que foi prejudicada, seja pela queda da árvore em cima do carro ou derrubou algum muro do seu comércio, ela vai recorrer a quem? Porque ela não sabe de quem é a razão disso. Ela recorre inicialmente à prefeitura? Sempre que há uma queda, é feita uma perícia por parte da defesa civil. Quando há a queda de uma árvore, quando há o desmoronamento de um imóvel, a defesa civil vem, normaliza a situação e a defesa civil é extremamente eficiente nesse particular e produz um laudo. Às vezes, ela mesmo produz, dependendo da necessidade, é acionado o corpo de bombeiros, pode ser acionado o Instituto de Perícia Científica. Enfim, um órgão público vai fazer uma perícia indicando as causas daquele evento. É esta perícia que vai me indicar quem é o responsável e quem vai indenizar os prejuízos e recompor as situações que acabaram advindos pela queda desse vegetal. Então, o exemplo, nesse caso, uma pessoa de um comércio, a árvore caiu, não chegou a machucar ninguém ou derrubar nada desse comércio, mas caiu a fiação elétrica e acabou faltando luz no comércio e ela deixou de vender naquele dia. Nesse caso, como é que fica? Pois é, ela tem que juntar todo o prejuízo que ela teve com o equipamento que se estragou, os motores que queimaram e o lucro que ela deixou de ter e pedir desse órgão responsável o pagamento dessa importância aí para que ela não tenha que suportar do seu próprio patrimônio o prejuízo advindo da queda desta árvore, que não é responsabilidade do dono do comércio, no exemplo que você deu. Nesse caso também, uma pessoa que está passando pela rua, aquela árvore caiu, acabou atingindo. Quando é relacionado à saúde, o procedimento é diferente? Não, é exatamente o mesmo procedimento, deve ser buscado primeiramente o órgão ou a empresa. Na sua recusa ou na demora de atender prontamente aos prejuízos, deve ser buscado o juízo através de advogado, público ou privado, os amigos advogados e os amigos defensores públicos, todos extremamente competentes. Nesse particular, o Pará é muito bem servido de profissionais, graças a Deus, outros campos também, mas em particular o direito. E aí buscar em juízo a garantia dos direitos, porque nós não devemos amargar prejuízos por conta da inoperância ou por conta da ineficiência de alguém. Doutor Paulo, semana passada a gente conversou aqui sobre os direitos relacionados a pessoas que fazem eventos, que contratam empresas que realizam esses eventos. E ficaram muitas dúvidas ainda por responder. E uma dessas dúvidas, a gente vai aproveitar esse espaço agora para responder, é para a gente falar o que deve conter num contrato com essa empresa de eventos. O que é obrigatório? Pois é, os eventos e particularmente as festas de formatura, elas podem gerar alguns traumas e alguns desacertos contratuais, porque é algo que eu pago hoje para receber num futuro, às vezes um futuro relativamente distante. Então, é muito importante que o contrato resguarde o interesse de ambas as contratantes, porque o negócio só é bom quando é bom para os dois lados. Quando é bom para um lado só, esse negócio não é bom. Então, o contrato deve trazer segurança, deve trazer instrumentos que previnam as partes pela falta da outra. Então, quando o contratante deixa de pagar, o que é que o contratado pode fazer para receber seu dinheiro? Isso tem que constar no contrato. Se o contratado deixar de existir, se ele falir, se ele quebrar, se ele fechar suas portas e parar o seu funcionamento, o que é que o contratante, antes do evento, naturalmente, o que é que o contratante pode fazer? Isso deve constar do contrato. Quais as garantias de parte a parte? Essas garantias são muito importantes. É importante também que constem detalhadamente todas as ocorrências que vão ser verificadas no evento, todas as partes, as promoções que vão compor este evento, o tipo de música, o tipo de comida, o padrão do salão, de preferência nominando já o salão quando possível. Para quê? Para evitar desacerto, para evitar que quem está comprando pense, tenha uma ideia e quem está vendendo tenha outra. Então, quanto mais rico de detalhes for o contrato, menor a possibilidade de desacerto, de conflitos oriundos desse negócio. Outra dúvida é, caso a empresa não cumpra algum item descrito nesse contrato, se ela pode receber alguma punição diante disso. De que forma essas pessoas que contrataram essa empresa podem recorrer? A empresa deve receber punição, sim. Se, de um lado, a empresa pode deixar de cumprir uma coisa pequena, vamos supor um show, que a empresa tenha se comprometido no contrato a oferecer um show musical e não ofereceu. A empresa tem que pagar multa e essa multa tem que estar estabelecida no contrato. Agora, pode ser coisa grande, a empresa simplesmente pode ter encerrado as suas atividades antes do evento. E aí, como é que fica? Então, no contrato tem que ter garantias de que ninguém vai sair no prejuízo. Se a empresa resolver fechar ou falir ou, de alguma forma, tiver algum problema antes do evento que a impeça de me oferecer o serviço contratado, o contratante, eu tenho que ter alguma garantia. Então, tem que ter um fiador, um avalhista, alguém que tenha patrimônio suficiente para que, se a empresa não ofereceu a festa, alguém vai me repor o dinheiro que eu paguei e eu vou contratar a festa de outro fornecedor para que não haja nenhuma solução de continuidade, nenhum trauma, nenhum problema oriundo do negócio. Tá certo, doutor Paulo. É importante que as pessoas fiquem bem atentas a esse contrato para que realmente fique escrito todos os serviços que serão oferecidos. A gente agradece a sua presença aqui. Eu aproveito para deixar o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Você pode enviar perguntas, também sugestões de temas para as nossas entrevistas. O advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quartas-feiras. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. Mais de 20 famílias tiveram que deixar as casas no município acreano de Assis, Brasil, na fronteira com o Peru, por causa da cheia do Rio Acre. E de acordo com a Defesa Civil, o nível do manancial chegou a 11,30 metros, acima da cota de alerta. As famílias foram levadas para uma escola e se o rio continuar subindo, mais famílias serão remanejadas. Em 2015, durante uma cheia repentina em Assis, Brasil, o nível do Rio Acre, no município, subiu mais de 8 metros em um dia e chegou a 13,72 centímetros, pegando os moradores de surpresa. Na época, a Defesa Civil informou que 169 famílias foram atingidas pela inundação e 40 ficaram desalojadas. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Altamira, no sudoeste do Pará, a previsão é de dia nublado com chuva fraca. A temperatura mínima estimada é de 24 graus e a máxima de 31. Já no município de Coroatá, no Maranhão, o tempo ficará encoberto com possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 25 graus e a máxima de 31. Em Sinop, no estado do Mato Grosso, o dia deverá ser de muita chuva e com possibilidade de trovoadas. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima pode chegar a 28. E ainda falando de clima, a forte chuva que caiu sobre Belém na última segunda-feira provocou o desabamento de um casarão histórico no bairro de Nazaré. Equipes da Defesa Civil, do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional e da Fundação Cultural do Município de Belém estiveram na área situada em um trecho da Travessa Quintino Bocaiuva. A Defesa Civil irá elaborar um laudo sobre a situação do casarão. Segundo a Fundel, o dono do imóvel foi notificado e teria se comprometido a escorar o que sobrou do casarão e também fazer uma reforma. A Universidade Federal do Oeste do Pará divulgou os editais do processo seletivo regular especial para indígenas e quilombola. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet e somente pelo site da UFOP. Lá o candidato deve preencher o formulário eletrônico disponível e também escolher suas opções de curso. Ele pode escolher mais de uma. Para todos os processos, a inscrição começou na última segunda-feira. Mas o candidato tem que ficar adentro para o prazo final, porque tem prazos diferentes. Para o processo regular, a inscrição vai até o dia 10 de março. Já para os processos indígena e quilombola, o estudante pode fazer sua inscrição até o dia 1º. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. O prazo de cadastro e recadastro da meia passagem estudantil em Manaus segue até o dia 28 de fevereiro pela internet. Os dados dos estudantes são analisados pelos sindicatos das empresas de transporte de passageiros do estado do Amazonas e a instituição de ensino tem três dias para confirmar as informações. Após fazer o cadastro ou recadastro online, o estudante deve esperar 72 horas e comparecer à sede do Sinetran, na Avenida Constantino Nery, no centro de Manaus. Os menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável. E você acompanha ainda nesta edição, conheça a função dos cartórios de ofício, o calendário para saque das contas do FGTS e uma exposição sobre o combate ao tabagismo no Brasil. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora falando de um serviço essencial, o cartório que é lugar para registros e serviços extrajudiciais e é uma instituição que está presente em todos os lugares e que todo mundo, em alguma fase, irá precisar. Vamos conhecer agora o papel desse espaço. Do nascimento até a morte, a instituição está presente na vida de um cidadão. E em várias fases dela, ele vai ter que recorrer ao cartório. Quando você nasce, o seu pai vai ao cartório e faz o seu registro de nascimento. A certidão de nascimento é o primeiro documento de cidadania. É com a certidão de nascimento que você pode tirar a cartela de identidade, o CPF, pode tirar o título de leitor, o alistimento militar para os homens, os outros documentos da vida comum. Então, esse é o primeiro documento de cidadania. E é um documento gratuito a certidão de nascimento. E agora, tem mais um serviço gratuito do cartório. Quando você for tirar a certidão de nascimento, já sai com o CPF. Cláudio procurou o serviço para a emissão da segunda via do registro de nascimento de suas filhas. As primeiras foram extraviadas, né? Uma chuva, então, aí pedindo a segunda via. Aí, estou pegando agora. Foram as certidões, a gente não tem como tirar outros documentos. Não tem como... Na verdade, não tem como provar que existe. De vez em quando, o cartório também é procurado para reconhecimento de assinatura. Um serviço que é um dos mais procurados e é necessário em várias ocasiões. Mas no curso da vida, você tem várias atividades comerciais, transações de contrato, de compra e venda. E muitas das vezes, até mesmo um contrato de locação. E aí, você precisa ir ao cartório para reconhecer a assinatura. Por que reconhecer a assinatura? Para que depois, tanto o comprador como o vendedor, ou o locatário ou o locador, não diga que não colocou a assinatura. Aí, vai ao cartório e reconhece a assinatura. Se faz uma escritura de compra e venda, muitas das vezes, em cartório, e para poder garantir aquele negócio. É a garantia do seu direito. O cartório garante cidadania e segurança dos negócios jurídicos. Então, você observa que no curso da sua vida, o cartório está presente sempre para lhe garantir os seus direitos do negócio, os seus direitos da compra e venda e também lhe levar à cidadania. E aí, às vezes, as pessoas precisam casar no curso da vida, contraem matrimônio. Onde é que faz? No cartório. Mesmo que seja na igreja, precisa passar pelo cartório para poder verificar qual é a forma do casamento que você quer. Os cartórios são instituições seculares, mas que a cada dia estão mais modernas. Muitos dispõem de serviço completamente formatizado. Outros apostam na personalização do atendimento. Neste aqui, por exemplo, foi criado um ambiente para o serviço de referência do espaço, o casamento civil. A Karina e o Diego são um dos casais que procuraram serviço. Nós viemos da entrada no nosso processo de casamento. Nós já moramos juntos há algum tempo e resolvemos oficializar a nossa união. E não só em questão de pré-efeito civil, mas além disso também a gente vai oficializar diante dos nossos familiares e amigos com uma comemoração. É importante para a gente comemorar também junto aos familiares e oficializar a nossa união junto à justiça, até de questões de direitos e deveres e ter mais um respaldo até jurídico para alguma ocasião posteriormente que seja necessária, que hoje em dia é muito importante. A instituição faz parte da vida do cidadão mesmo após a morte. É lá que é registrado o óbito. E é com a certidão de óbito que se abre o inventário, que se dá o direito da sucessão dos bens e dos deveres. Você só pode herdar alguma coisa a partir do inventário, a partir da certidão de óbito, que dá o encerramento daquela vida e dá o direito sucessório dos bens e deveres. Se você observar, o cartório, ele está para lhe proteger. Ele está durante todo o curso da sua vida. Além dos cartórios de registro civil, que são os mais comuns, há vários tipos de cartório e ofícios. Os cartórios, por exemplo, de registro civil de pessoas naturais. É o cartório onde você vai fazer o registro de nascimento, onde vai fazer o casamento, onde vai fazer o óbito, onde vai escrever as sentenças de interdição e tutela. Esse é o cartório de registro civil. O cartório de notas, aquele cartório é o tabelião, é o que vai reconhecer a assinatura, que vai fazer uma escritura pública de compra e venda. Vai fazer uma procuração. Às vezes você não pode ir a um lugar e subestabelece os seus poderes específicos para uma pessoa lhe representar. É lá no tabelião. É lá no cartório de notas. O cartório de protesto é um cartório que vai protestar um título ou um compromisso financeiro que não foi cumprido para que você possa fazer a execução. E o cartório de título de documentos é um cartório que existe especificamente para a conservação dos documentos. Para que você, a qualquer momento, possa ir lá e ter um documento registrado, a conservação dele com valor real e legal a qualquer tempo. E agora vamos falar de meio ambiente. Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que durante o mês de janeiro de 2017 foram mapeados 225 focos de queimadas no Pará. Com base na série histórica, o quantitativo de focos em janeiro deste ano representou a metade do esperado para a época. E em relação ao mesmo período de 2016 foram quantificados 1.097 focos a menos, de acordo com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os municípios paraenses que apresentaram maior frequência de focos de queimadas e riscos de incêndio florestal são Óbidos com 15 focos, Paragominas com 13 e Santarém com 11 focos. Muito se tem falado sobre o saque das contas inativas do FGTS. Ontem o governo definiu as datas para a retirada do dinheiro. 30 milhões de pessoas vão poder sacar cerca de 43 bilhões de reais, dinheiro que vai sair de contas inativas do FGTS, que ficou parado em uma conta da Caixa e agora vai passar a circular no mercado. O calendário de saques foi divulgado na manhã de ontem. Quem faz aniversário em janeiro e fevereiro vai poder sacar o dinheiro a partir do dia 10 de março. Para os aniversários em março, abril e maio, o saque será liberado a partir do dia 10 de abril. Em junho, julho e agosto, a partir de 12 de maio. Para os aniversariantes de setembro, outubro e novembro, a retirada será a partir do dia 16 de junho. E quem nasceu em dezembro vai sacar a partir de 14 de julho. Para saber se tem direito e consultar o saldo, é preciso acessar o site da Caixa, informar os dados pessoais, como o PIS e o título de eleitor, e cadastrar uma senha. Ainda tem o atendimento por telefone no 0800 726 2017. Vai ter direito a sacar o dinheiro o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até o dia 31 de dezembro de 2015. Uma pessoa pode ter mais de uma conta inativa. Se o trabalhador pediu demissão ou foi mandado embora no ano passado, já no dia 1 de janeiro de 2016, não tem esse direito. Nesse caso, vale a regra antiga. E para esclarecer dúvidas dos trabalhadores sobre o saque do FGTS, as agências da Caixa Econômica Federal irão abrir em horários diferenciados nesta semana. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, este horário diferenciado, que começou a valer hoje, vai até o próximo dia 17. Durante esta semana, as agências irão abrir duas horas mais cedo para poder atender as pessoas que desejam sacar o FGTS. Nesse próximo sábado, agora dia 18, também haverá um atendimento diferenciado. De 9 às 15 horas, as agências da Caixa estarão abertas para que a população possa tirar suas dúvidas. E depois deste sábado, estão previstos também mais quatro sábados para esse horário diferenciado. Ao todo, mais de 1.800 agências da Caixa abrirão de forma diferente para atender a população. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E amanhã, aqui no Nazaré Notícias, um representante da Caixa Econômica Federal irá falar sobre os saques do FGTS. E você pode tirar suas dúvidas pelo nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. A Comissão de Justiça e Paz da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil promove hoje e amanhã em Belém o Seminário de Direitos Humanos. O evento é realizado na Universidade Federal do Pará com o objetivo de discutir os direitos humanos nas questões sobre o tráfico de pessoas e da exploração sexual. O interessado em participar deve levar um livro para doação. A inscrição é gratuita. A proposta é trazer pessoas atuantes em instituições municipais, centros de referência, de assistência social e o Ministério Público. O evento é voltado para pesquisadores e profissionais que tenham interesse na área e que atuem na rede de proteção ao tráfico de pessoas e a exploração sexual. Os embates entre a indústria do tabaco e as organizações brasileiras da área de saúde pública ao longo do século XX são a temática de uma exposição sobre o controle do tabaco no Brasil, que está em cartaz aqui em Belém. A exposição traz um momento de reflexão. Em 22 painéis fotográficos são apresentados os esforços dos sanitaristas brasileiros frente ao estímulo do consumo de cigarros e seus derivados. Os painéis mostram como cartazes de cinema e campanhas publicitárias influenciam as pessoas ao consumo de cigarro, ao mesmo tempo em que apresenta os esforços dos órgãos governamentais para conscientizar a população sobre os malefícios do fumo. A iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com o Instituto Nacional de Câncer, quer que o Brasil avance no controle do tabaco e proteja a população das doenças decorrentes do tabagismo. A exposição está percorrendo o Brasil. Em Belém, ela está na Universidade da Amazônia, onde recebe a visita de estudantes da instituição. Aberta ao público durante três turnos, a exposição é uma das iniciativas do projeto História do Câncer, Atores, Cenários e Políticas Públicas, realizado em conjunto pelo Inca e a Fiocruz. O objetivo é produzir conhecimento histórico sobre o câncer no Brasil. E agora vamos falar de música. O trio Manari promove um carnaval de ritmos paraenses nesta sexta-feira, aqui em Belém. A festa com bangue, zuque, guitarrada, lambada e carimbó traz os convidados Arthur Espíndola e Adamor do Bandolim. O show traz ainda as cantoras Renata Beckmann e Alessandra Vieira. A festa de carnaval do trio Manari será nesta sexta-feira, a partir das 21h, no Apoena, localizado em frente ao Santuário de Fátima. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto